Tapioca, bom ou ruim para a nossa saúde? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, tapioca também tem sido uma pergunta bem recorrente aqui no meu canal. Samuel, é bom? É ruim? Então vamos lá, vamos entender o que é a tapioca. Tapioca é uma farinha feita a partir da fécula da mandioca. E a tapioca ficou muito famosa nos últimos tempos, como comida baiana, isso já é usado há muito tempo. Mas o Brasil todo adotou a tal da tapioca porque quando começou esse processo de retirar o glúten da alimentação, tirar o glúten, tirar os pães, as farinhas, a tapioca ganhou espaço para ser então o queridinho do café da manhã de muita gente. O que a gente tem que entender em relação à tapioca é que a fama dela então foi por isso, por não ter glúten. Então parece que ela é maravilhosa, foi adotada por um grupo aí fitness, as pessoas fitness começaram a postar nos seus Instagrams comer tapioca como algo saudável. Quando a gente avalia o índice glicêmico da tapioca, a gente entende que não é bem assim. Porque a tapioca ela tem alto índice glicêmico e uma pobreza imensa em nutriente. Onde é que eu quero chegar com isso? Não pode comer? Não, não estou falando que não pode. Diferente de outros alimentos que eu sou taxativo em falar, não pode consumir. O que eu não me sinto confortável é em ver pessoas que usam a tapioca como um recurso diário na sua dieta. Todos os dias acorda e come tapioca. Por ter alto índice glicêmico, isso pode gerar um aumento excessivo de glicose, um aumento excessivo de insulina e gerar então um processo inflamatório. Quais são as estratégias que você pode fazer quando quiser comer a sua tapioca? Pensa assim, a tapioca ela já tem um alto índice glicêmico. Então eu não vou colocar de recheio alguma coisa que também tenha alto índice glicêmico. Como por exemplo, a bananinha esmagada que eu já vi na tapioca de muita gente. E para piorar, já vi inclusive bananinha esmagada com uma colher de mel. Ou seja, o somatório de alimentos de alto índice glicêmico é que é ruim. Então se você vai comer uma tapioca, e volto a dizer que isso não seja a tua rotina, coloca aí dentro um recheio de baixo índice glicêmico. Por exemplo, berries. Você pode colocar ali um mix de frutas, dar uma picadinha no morango, na amora, no mirtilo e colocar tudo isso como um recheio para a tua tapioca. Lembrando que existem também outras opções, outras formas de baixar o índice glicêmico. Colocando nuts, usando a nozes, usando a castanha e também usando canela. Dependendo do recheio que você está colocando, você pode usar uma canelinha para diminuir o índice glicêmico. Então assim, para não ser taxado do médico que proíbe tudo, eu só estou aqui alertando sobre a questão do alto índice glicêmico da tapioca, porque eu percebo que tem muita gente que não tem este conhecimento e acaba abusando desse recurso nutricional. Entenderam? Então a dica de hoje era essa. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Não está inscrito no canal ainda? Por favor, se inscreva. Aciona o sininho. E se você gostou muito, compartilha. Compartilha esse vídeo com os amigos. Pessoal, abaixo do vídeo aqui tem um link onde vocês podem se inscrever e fazer parte de um grupo de pessoas que recebe semanalmente conteúdo gratuito e exclusivo do meu canal. Muitíssimo obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri